E estamos no ar, estamos gravando. Hoje eu tenho um prazer enorme de um amigo de longa data. Já não vejo há maior tempão, né? Que bom te ver. Marcelo Luna, o que falar de você? Empresário, atleta, escritor, já fez livro, já teve indicações ao Big Wave Award três vezes, né? Agora é um atleta do Corinthians, já fez coisa com o time do Ayrton Senna, já fez mil coisas, tem várias histórias de perrengue no Nazaré, de como começou aos 11 anos, 30 anos surfando. E, cara, muita coisa para falar. Eu tenho um enorme prazer de ter você. Muito obrigado por aceitar entrar aqui no podcast. Como é que você está, irmão? É nóis, irmão. Obrigado aí pela apresentação. Pode acabar o podcast, já falou tudo. Obrigado, velho. Pô, eu sou muito feliz, sabe? É verdade, a gente se conheceu faz muito tempo, né, cara? Aliás, se tem alguém no mundo do surf, da parte jornalística, né? Do background, que conheça a minha história de carreira, esse alguém com certeza é você, né, cara? Que você viu eu chegar em Nazaré antes de surfar a minha primeira... Antes de entrar para o Big Wave Award, você me conheceu. A gente está falando de nove anos, aí oito anos já, né, cara? É. Parece que foi ontem, irmão. Quando eu olho assim, cara, meu... Cara, muito rápido, né? E você viu todo esse processo evolutivo e essa... Na verdade, esse contra-fluxo, vou falar assim. Porque eu, se tem alguém no mundo do surf, talvez, humildemente falando, que represente um contra-fluxo de completa... Completamente fora da casinha e de quebrar todos os contextos e paradigmas, esse cara sou eu, né, velho? Com certeza, com certeza. Não, e é engraçado que quando eu te conheci, eu não tive nenhuma... Assim, às vezes você conhece a pessoa, você fala, Caraca, esse cara está começando e tal, você tem essa imagem já na hora, né? Contigo, não. Parecia que eu senti, assim, na hora, assim, a sua confiança, seu sangue no olho, assim, não parecia que... Naquela época, quando eu te conheci, eu não sabia que você estava começando a surfar Nazaré. Que era a primeira vez que eu estava em Nazaré. Era a primeira vez, é. Então, eu não sabia. Eu fui saber depois. Falei, que isso, mano? Caralho. É, foi muito louco, né, cara? Mas você falou a palavra certa, sangue no olho, velho. Sangue no olho, literalmente, cara. Foi... Acho que é a única forma da gente fazer o que quer na vida, né, mano? Não tem outro jeito, velho. Isso, cara, não dá pra meio termo, sabe? Tipo... Sim, sim. Tipo, eu não consigo contextualizar a vida de ninguém em meio termo. Aliás, eu não conheço ninguém que viveu meio termo e foi bem sucedido. Eu não conheço. Eu nunca conheci, cara. É, verdade. Exatamente. Não tem isso. Assim, é tudo... A pessoa fica obcecada por aquilo, né? De uma forma ou outra. Ali você sabe que você vai começar a ganhar. Você é assim, né? Você começou... Eu sou... Pô, é... Assim, começando a falar da sua história mesmo, né? É uma história, porra, irada. Muito louca. Com 11 anos de idade. Com tudo contra você. Os perrengues que você passou com 11 anos de idade, você não sabia nem nadar. Não. E aí resolveu... Conta um pouquinho desse início lá. Resolveu começar... Subindo pra Chessu e falou, cara, isso aqui eu vou tentar fazer. Cara, é muito louco, porque assim, eu acho que de tudo que você falou, né? Aquilo que a gente falou aqui agora, tipo, de ser obcecado, ser sangue no olho e tal. Os termos que você mesmo utilizou, né? Que no fundo, no fundo, hoje a imprensa num geral, né? Porque hoje eu não sou um cara de imprensa surf, né? Acabei virando uma figura pública de imprensa global, né? Imprensa... Sim, sim, sim. É N, N, N televisões e programas. Não é só sobre o surf. E a visão que todo mundo tem é essa mesmo, né? Tipo, cara, obcecado, né? Cara, determinado, é isso. Mas eu acho que aí vem desse dia, né? Porque como é que você vai... Para pra pensar, cara. Como é que um moleque de adolescente não sabe nadar, um amigo bota no... Porque foi o que aconteceu. Um cara bota você no mar, você quase morre afogado, não sabe nadar. É retirado do mar por um surfista arrastado, né? Eu segurei no leste do cara, o cara me arrastou e depois me empurrava. Aí eu chego na areia, eu sento na areia depois de quase morrer. Eu olho pro mar e falo, cara, é isso, nasci pra fazer isso. Cara, que coisa maluca, né? Coisa louca. 11 anos de idade. 15 pra 16. 15 pra 16. Ah, é 15. É, 15 pra 16. E aí você para pra pensar. Aí, se você olhar essa situação, aí você realmente para... É, o cara, ele é hoje o que ele era já antigamente, né? Eu sempre fui esse cara. Porque, cara, ninguém em santo consciência ia falar, cara, quase morri. Não, é isso, nasci pra fazer isso. Pera aí, cara, tem alguma coisa fora do contexto, né? A maioria fala, não, nunca mais faço isso. É isso. E eu, na verdade, nesse dia, saí falando pra todos os meus amigos, pra todo mundo que tava do lado. Olha, eu vou ser surfista profissional um dia, você vai me ver na capa de revista. Essa era a minha fala, velho. Olha que loucura. Caralho, muito maneiro. Mas é assim que começa, né? É assim que começa a pessoa, assim, parece que já sabe, já vê tudo. Você viu o caminho, assim, tu fala... É isso, mano. Outras pessoas falam, tá maluco, irmão, mas tu já sabia, tu já tinha visto quando clica a parada, tu vê. Caralho, já viu o caminho. É isso, cara. Assim, pra todo mundo foi a mesma fala. Todo mundo falou, você tá louco, tá ficando louco. Todos, em geral, tá? Não teve uma pessoa que eu te fale no meio do caminho, do processo todo, que falou, não, legal, você tá certo. Não existe essa pessoa. É até por essas e outras que hoje você, você me acompanha, me conhece, meu amigo, não só da mídia social. Cara, eu tô sempre sozinho, né? Sempre sozinho. Sim, sim. Porque foi assim que a vida traçou, porque desde aquela época eu não me lembro de ninguém falar, não, cara, é isso mesmo, você nasceu pra fazer isso. Não, pelo contrário. Só que eu tive esse mindset, essa, cara, eu vislumbrei, eu visualizei isso, né? É muito louco isso. É, hoje, eu, cara, eu sabia que eu ia estar onde eu tô, não da forma que eu tô, isso, fato, Fê, sem dúvida, meu irmão, nunca imaginei que eu ia conquistar. Você não sabe o quanto grande você vai chegar, se você sabe que você vai chegar. É isso, eu sempre imaginei eu sendo surfista e pegando minha onda, isso eu sempre imaginei. Agora, jamais imaginei eu na posição que talvez eu tô hoje, isso não. Não, isso é muito louco mesmo, quando a pessoa nasceu praquilo. É o que falam, né? A pessoa nasce duas vezes, né? Ela nasce na hora que nasce e depois nasce na hora que descobre o que tem que ser feito na vida dela. Na hora que ela se descobre, né? É isso aí. Na hora que ela se descobre. É. É a hora que... E você foi aquilo aí, dos 15 a 16 anos. Foi, ali foi o start da minha vida, cara. Ali eu, ali foi, foi o estado de, cara, é isso, é isso aqui. É isso aqui que eu quero pra vida, é isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que eu vou lutar pra fazer. Eu vou conseguir, não sei como, mas eu vou. Sim. Foi pros 15, pros 16, né? Não, e o maneiro é que você teve essa troca de mentalidade, essa visão, e não é que você era próximo ao surf de alguma forma, ou você tinha uma vida surfista de alguma forma. Zero. Você era completamente diferente. Então, era uma parada assim, do vinho à água, né? Não era uma parada... Não era tipo, porra, meu pai surfava, meu tio... Não, eu sou skatista, né, cara? Eu sou skatista, assim, a minha origem... Eu fui jogador de futebol quando era menino, né? Até mesmo porque sempre joguei muito bem bola quando era menino mesmo. Tô falando de, cara, 5, 6, 10, sabe? 9 anos ali, aquela idade. Mas depois virei skatista, e eu era muito... Cara, eu sou de São Bernardo, né, cara? Na orquilha da América Latina. A gente respira skate, né? E eu, cara, era rebelde, né? Skate era um esporte rebelde, de se expressar, de expressão. E como eu era meio maluco, cara, eu descontava toda a minha raiva da vida, da sociedade, da condição que eu tinha de vida. Eu descontava no skate, cara. A gente descia com o rimão, me arrebentava inteiro, era bom pra caramba. Eu ganhava os campeonatos, eu pegava os troféus, eu nem pegava... Eu nem queria o troféu, eu quebrava o troféu, eu jogava no lixo. De revolta. Era tipo... Era um esporte meio de expressão, né? Sempre foi. Principalmente lá na minha época, né? Década de 90, né? Na minha época era diferente, né? O lifestyle era bem diferente. Era, underground total. E eu sou esse cara, né? Até hoje, se você pegar o estilo... Cara, eu não tenho estereótipo nenhum de surfista, né? Tipo... O estilo de falar, o estilo de se vestir, o estilo de musical. Musical, nada, não contextualiza. Então, eu acho que... Cara, é inexplicável, né, cara? Acho que era pra ser mesmo, né, mano? Não, eu tava um dia... Era no Tai Chi. Aí eu tava comendo com o Iguli. E... Aí eu falei... O Iguli é meu irmão, mano. É, então. Aí eu comentei de você, não sei o que foi, eu comentei. Falei, caralho, Marcelo, mano, tu sabe do que eu vou falar desse novo? É, eu tinha acabado de conhecer você, eu acho. Aí ele falou... Felipe, você não tem noção do quanto casca-grossa esse moleque é. Aí ele me contou toda a sua história, assim. Ele falou, caralho, ele pegava a prancha, mano. Remava, assim, num rio pra aprender, pra treinar, remar, pra treinar... É... O fôlego, tudo. Esse moleque, tipo... Do geral falava, não vai ser nada. Não vai... Esse moleque é maluco, aí ele tá viajando. Tá meio drogado, porque tá falando que vai surfar onda gigante. Ele falava... Caralho, eu falava isso dele. E eu lembro que ele treinava, se dedicava, ele é muito cascago. O Iguli ficou falando de você, assim. Eu falei, que isso? Falei, meu irmão, que caralho é meu? Falei, caralho, eu conheci ele, mano. Não sei o que. Foi mó tempão isso, eu lembro dessa parada. O Iguli ficou... Que loucura, né? Tu tem que saber a história desse cara. Tu tem que saber a história desse cara. O Iguli, mano. O Iguli, cara... Até me emociona aqui, porque, cara, eu acho que da vida profissional do surf, eu acho que ele é o único irmão que eu tenho mesmo. Irmão mesmo, sabe? Profissional do surf, que a vida profissional como surfista me deu. Inclusive, dois anos atrás, ele foi pra Nazaré. Eu puxei ele, né? Ele foi pra lá pra surfar e eu fiquei puxando ele. É, lembra? E o Iguli é um cara que, mano... Quando eu vou pra Ubatuba, eu fico na casa dele, né, cara? Eu tive casa em Ubatuba já. E é um irmão de verdade, cara. E ele sempre falou isso. Eu lembro quando eu saí do meu documentário, ele fez parte do documentário, da entrevista. Ele falava, cara, todo mundo falava do cara, que ele tava ficando louco. Mas a história do cara é sinistro, cara. E ninguém botava muita fé. Ninguém sabia com quem tava falando. E eu sempre falei, mano, vocês vão quebrar a cara porque o maluco vai fazer história. E aí ele fala isso. Ele fala, hoje o cara é um dos maiores nomes da história da onda, né, mano? E aí é... Mas acho que é mentalidade, saca, velho? Porque, assim, eu não sou um bom surfista. Eu não me considero um bom surfista. Assim, um surfista completo. Vamos comparar aos surfistas hoje, né? Da elite, surfista. Sim, sim. Cara, o cara... Performance. Exatamente, performance. Performance, eu nunca me achei muito bom, não. Inclusive, hoje, basicamente, eu nem treino isso mais há muito tempo, né? Há muito tempo a gente abandonou esse tipo de treinamento porque não faz sentido pra mim. Não é o meu ganha-pão, não é o meu trabalho. Mas eu descobri que quando o bagulho ficava louco, eu sempre me sobressaía, porque o medo, pra mim, é uma coisa diferente. E aí, cara, deu o que deu aí. Pois é, eu queria tocar nesse assunto um pouco, sobre o medo. Cara, é... Todo mundo me pergunta, né? Cara, esses caras que faz... Que surfam onda grande. Você conhece eles? Eu conheço. Aí perguntam, como é que eles são? Eu falei, cara, eles são malucos. Mas é verdade, né, irmão? Mentindo não tá, velho. É, de alguma forma, irmão. Eles são malucos. Pô, eu lembro você saindo da água lá, não sei o que, mó onda gigante, não sei o que, tá, pô, aí... Falei, eu pensava naquelas, pô, bom, surfou, acabou o dia, né? Tá bom, chega, já fez o que tem que ter feito. Aí tu falava, não, vou voltar pra água. Falei, que isso, mano? Voltar, depois de tomar a maior porrada na cara, né? Depois de levar a cacete na cabeça. Toma, pô, toma a porrada, sai lá, cuspir o sangue, tudo. Não, vou voltar, vou voltar. Só vim beber a água, recuperar e vou voltar. Caralho, mano. Lembra naquela... Lembra no primeiro Nazaré Challenge, mano? Primeiro não, no segundo Nazaré Challenge que eu fui... Que eu não tava dentro e eu fui abrir a bateria. Eu entrei antes das baterias na remada, virei na boca da onda. Vá, tomei uma vaca da vida, voltei, saí. E, mano, sem início, velho. É muito louco, velho. É. Por isso que quando a galera pergunta, como é que são esses caras? Fala, mano, essas pessoas são malucas. É só isso que tem que definir. Assim, de gente boa, são muito gente boa. São sensatos, são tudo. Mas ele, assim, o que você falou de medo. Eles enfrentam o medo, é o que eu queria ter, assim, em termos de ondas grandes, assim, tal. Enfrenta o medo de uma forma completamente diferente. Você vê o medo como um desafio, como um... Pô, eu tenho que ir lá e tenho que encarar, tenho que bater de frente com o medo. Tem muita gente que não pensa assim. Eu acho que, assim, o medo, pra mim, ele tem duas pontas, né? Todo mundo tem medo. A gente também tem medo. É uma pergunta que todo mundo faz. É óbvio que eu tenho medo. Sou ser humano, não sou um robô, né, cara? Embora, assim, muitas pessoas veem a gente como, tipo, ET, né? Super-herói, tipo, o pessoal mesmo, o próprio do clube, né? A diretoria do Corinthians, ela fala, cara, quando eles me apresentam pra alguém, os presidentes e tal, o diretor, eles falam, olha isso aqui, esse cara, velho, esse cara é super-herói, velho, esse cara é um super-man. É, mas é mesmo, é. Porque é como as pessoas de fora enxergam, mas aí, do medo, eu vejo assim, todo mundo sente medo, a gente também, eu tenho medo. Só que o medo, ele tem dois pontas. Ou ele te bloqueia, ou ele te impulsiona. Eu acho que, no meu caso, e no caso de quem enfrenta medo, é porque o medo não paralisa. Na verdade, o medo se torna um desafio. Eu, falando por mim, quando eu sinto medo, é quando eu ativo a minha vontade de fazer. Sim. Basicamente, é isso. Então, assim, cara, eu tô, vou dar um exemplo, assim, esdrúxulo, mas hoje, pensando no surf, falando do surf, que é a minha vida, hoje, cara, é muito raro você me ver indo surfar num dia normal, sabe? Tipo, ah, eu tenho um metro de onda perfeito em São Paulo e tal, e muita gente não entende isso. E eu também nem me explico mais, porque eu já cansei de explicar. Dez anos de carreira, vou ficar explicando ainda, pô, pelo amor de Deus. É, eu não tenho, eu não tenho tesão de ir pro mar. Mas não porque eu não gosto de surfar, é porque o surf hoje, pra mim, virou trabalho, é uma obrigação. Não é mais um prazer em surfar. Assim, não que eu não tenha, mas ainda é meu trabalho. Então, quando eu vou pegar numa prancha hoje, atualmente, ainda como atleta, só de eu pegar na prancha, eu já sei que eu tô indo trabalhar. E se eu tô indo trabalhar, cara, tem que ter pelo menos o medo pra me instigar. Porque se eu não tiver o medo, eu não consigo ir. Tipo, cara, eu vou lá fazer o quê? Tipo, pegar uma onda de meio metro, três, ainda que seja, eu tava em Porto agora, né? Você viu? Eu cheguei de Porto agora, esses dias. Mas eu fui pra lá pra fazer minha missão, e a minha missão não deu pra fazer a missão. E óbvio que você sabe qual é a missão, eu quero mesmo entrar num dia histórico, né? Cara, e tinha muitos dias que tinha lá, pô, todos os dias três metros, quatro metros, pô, é onda pra caramba. Mas é meu trabalho, não me traz nada. Eu não ia pro mar, a galera não entende. Fala, cara, mas por que você não vai no mar? É porque não tem o medo, velho. O medo é meio que, tipo, o... Irado. Cara, como é que eu vou explicar? É meio que o... Seu gatinho. O estilingue, sabe, meu? É. Que, tipo, te impulsiona. Sim. Eu acho que eu vejo o medo dessa forma. Em todas as situações, tá? Tirando do surf, por exemplo, ó. Pô, você tem medo de... Vamos pular daquele prédio ali, se você me desafiar. Eu duvido você pular daquele prédio de bungee jumping. Cara, se eu sentir medo, eu vou ir, velho. Porque você me desafiou e aquele medo me estimula, entendeu? Sim. Sim, tu quer vencer aquele medo. Quer ver se você consegue... Exato, mano. Exato. Você quer vencer o medo, mano. Você quer vencer o medo. Se já me chamaram pra ir pra SBT, eu fui no programa da SBT lá. Cara, pra fazer um monte de prova. Cara, por quê? Porque prova estimula. Você quer ser provado. Você quer... É, quer ter desafio. É isso. Basicamente é isso, velho. É, isso é irado. Isso é muito maneiro do jeito que... Eu encontrei um pouquinho disso na luta, né? No jiu-jitsu, assim. Tem um pouquinho de qual o desafio, qual o medo. Será que eu vou conseguir me superar e superar a pessoa que tá vindo contra mim? E superar o cansaço e superar a mente com o corpo. Tem todas essas... Comigo eu vejo isso muito na luta. No surf, não muito. Eu prefiro num marco pequeno. É, mano, mas é... E é muito louco, cara. Porque nem eu sei explicar, sabe, velho? Eu acho que eu fui um cara muito agraciado, né, cara? Fui abençoado por ter conseguido construir essa história, né, cara? Essa carreira, assim... Sim. Não sendo um bom surfista, porque eu vou repetir isso milhões de vezes. Eu não sou. Eu não acho que eu sou um bom surfista. Agora, mano, quando o bagulho tá louco, velho, eu vou botar pra baixo. Não interessa se eu vou morrer. É, se eu vou morrer, se eu vou... Porque, assim, o grande lance é... Eu tenho muitas imagens que você, principalmente, sabe de todas. Porque é você que publicava na época ainda. Sim. Cara, eu descia retosside, né, cara? Pra fazer o bottom lá embaixo. E eu tô falando de descer retosside, cara, há seis anos atrás, né, cara? Sete anos atrás. Uma época que Nazaré era, tipo, monstro. E eu já tava botando pra baixo, tipo, no limite. No limite máximo. É, eu sempre fui no limite, né, cara? Em todas. Por quê? Eu nunca vou esquecer, velho. A galera que... Na época, eu fui trabalhar com o Garrett. Você lembra disso, né? O Garrett me trouxe. Eu trabalhava na equipe do Garrett. O Garrett falava pra... O Garrett, ele sempre me estimulou muito. Mas o cara que filmei com o povo, né? O Jesus. O Leal. O Jorge Leal. Aham, aham. Ele que filmava, ele falava, ó, se você quer o recorde, se você quer entrar pro awards, você tem que descer reto e fazer o bottom. E isso ficou na minha cabeça, mano. E nunca mais saiu, velho. É, até porque no Nazaré não tem como ficar também muito tentando puxar pra fazer aquele... Não tem como. O bottom, o retossagem, que é o mais... Né? Quase todos que a gente vê, que é o tamanho. Não tem como mais fazer muita coisa. É, o que vai impressionar é botar a mão lá na água no bottom. Aí, irmão, aí você vai chegar na história. E aí que entra toda a história, né, Fê? Eu acho que, meu, eu consegui tudo que eu consegui, que você citou aí na apresentação, por causa disso, né, velho? Sim. Porque todos os awards que você tinha, meu, era tipo, cara, 2018 tinha 13 ondas acima de 20 metros, aí todas elas eu tava lá embaixo, né, velho? Aquele ano foi sinistro. É, foi o ano da minha carreira, né, eu acho. Sim, sim, sim. Pô, tava... Deu muita onda também, né? Caralho. Pô, é, também, esse ano, é 2017, 2018, foi animal, velho. Foi animal, eu lembro, no auge. Cara, e uma parada assim que é maneira tua também é que você não é só surfista, né, você também é empresário. São poucas pessoas que conseguem chegar no nível que você consegue profissionalmente como atleta e consegue, de uma outra forma, juntar o lado empresarial com isso, né? Você é muito inteligente em termos de negócios, as parcerias que você faz, você vive disso hoje, tem muita gente que não consegue nem viver da paixão do que faz, porque é difícil, né, você misturar uma coisa que você ama e que torne uma carreira rentável, né, uma coisa que dá dinheiro. Sim. E você foi muito inteligente nisso e você consegue trabalhar com isso hoje, né? Como é que foi o clique pra você, assim, cara, eu preciso alimentar essa minha paixão de uma forma que consiga viver disso, né? Porque é uma coisa difícil, ainda mais de surf, viver de surf é muito difícil. Sim, sim. Cara, eu vou falar uma frase aqui que talvez seja a mais marcante, depois eu contextualizo ela. Eu tive que abrir mão do meu surf paixão pra entender que o meu surf trabalho tinha que ser prioridade. Esse é o clique, mano. Esse é o clique. Sim. Porque muitas das vezes, cara, o cara que é apaixonado pelo que faz, ele não consegue assimilar que paixão não pode... é aquela parada, né? Amor não alimenta a casa, mano. Amor não alimenta relacionamento. Exatamente. Então, legal, eu amo surf, é minha paixão. Cara, eu lutei a minha vida inteira pra surfar. E a paixão do surfista é estar na água 24 horas, né? Sim, sim, exato. E o grande clique que eu tive foi quando eu descobri que eu tinha que separar o surf e a minha paixão pro surf trabalho. Só que eu fiz isso com muita facilidade porque eu já vim do mundo corporativo, né, cara? Eu fiz... Antes de ser surfista, cara, eu fiz faculdades e cursos. Eu fui gestor da maior instituição financeira do país, né, cara? Sim. Eu fui gestor do maior banco que o Brasil possui, eu trabalhei em várias multinacionais. Então, o que eu fiz foi trazer essa bagagem empresarial e corp que eu tinha pra minha empresa. E qual é a minha empresa? Minha empresa é Marcelo Luna, cara. Minha empresa se chama Marcelo Luna. A minha empresa tem que ser rentável pras outras empresas que querem me apoiar e me patrocinar. E eu tenho que ter uma engrenagem que rode a roleta pra entrar dinheiro pros caras. Porque se entra dinheiro pros caras, entra dinheiro pra mim. Claro. Mas a grande sacada foi essa, cara. Foi quando eu separei. Então, por exemplo, pô, eu queria estar que nem muitos caras hoje estão. Até queria, cara. Queria estar na Indonésia agora surfando, depois pegar da Indonésia e ir pra Maldivas, depois estar da Maldivas e ir pra... Pra Chile. Depois ir pra Puerto, depois ir pra Austrália. Legal. Gastei meu dinheiro todo. Quantos empresários viram eu ao surfing? Nenhum. Porque o empresário não vai ficar grudado na tela, nem vai viajar com você. O cara, provavelmente, ele tá sentado num restaurante chique em São Paulo, comendo um almoço de 800 reais. E você tem que estar lá pra almoçar com ele, inclusive pagar a conta. Exato. Porra, isso aí é um aprendizado do caralho. Só de você, o que você falou aí, eu acho que é muito importante de pensar assim, eu tenho que arrumar uma forma de trazer dinheiro pra eles. Muita gente pensa. Não é pra mim. É, exato. Exatamente. Tem muita gente que pensa, eu tenho que arrumar uma forma de trazer dinheiro pra mim. Se você entregar um valor que vai dar dinheiro pra pessoa, a pessoa vai investir em você. Exatamente. Ela vai ver que você tá trazendo dinheiro pra ela. E qualquer pessoa que sabe de qualquer coisa de negócio, você vai investir naquele lugar que traz dinheiro pra você. Se você é uma pessoa que traz dinheiro pros empresários, pras empresas, pras marcas, elas vão te contratar muito fácil. Exato. É make of. Exatamente. Exatamente. Então, na verdade, eu tô falando uma coisa aqui que eu nunca falei, né, cara? Porque até, assim, estratégia nossa a gente não revela, né? Mas hoje eu tenho uma empresa que cuida de atleta, né, cara? Eu já abri uma empresa faz alguns meses que cuida da carreira de atleta, gestão de atletas. Por enquanto, a gente tá só com jogador de futebol, mas eu vou expandir ainda pra vários setores, porque eu vou fazer com eles aquilo que eu fiz pra mim, né? Eu já, eu vou completar aí, eu completei 39 anos agora, tô quase com 40, e eu não pretendo surfar até os 50 anos de idade, pelo contrário. Eu acho que a minha carreira atleta, ela já foi muito bem escrita, consolidada. Hoje, tudo que eu faço, tudo que eu faço hoje, Fê, quando eu vou fazer, mano, eu já falo, eu, tipo, já vou pra Puerto mesmo, cara. Eu fui pra Puerto esses dias, passei 20 dias lá, meu irmão, passei 20 dias sem fazer um post, velho. Foi a coisa mais libertadora da minha vida, tá ligado? Por quê? Porque eu não tenho mais a necessidade de performar ou fazer o score. Cara, minha carreira tá construída, agora eu quero é, tipo, meu, me divertir. Tudo que vier daqui pra frente, pra mim, é plus. Essa que é, basicamente, é isso. Tudo que vier daqui pra frente, pra mim, é plus. Como atleta, né? Isso, como atleta. Parte pública, carreira pública, não. A gente tem muita coisa, retorno publicitário, pra patrocinador e tal. Mas a grande sacada, cara, é o cara entender que ele tem que gerar dinheiro pros outros. Não é gerar dinheiro pra mim. Pra mim, cara, vai gerar se eu gerar pros outros, que é o que você falou. Pô, se eu gero dinheiro pra empresa, se eu trago lucro pra empresa, cara, a empresa pega esse lucro, reverte pra mim, percentual, e aí tá todo mundo feliz da vida. Porém, a grande dificuldade dos atletas é entender que, cara, que é ridículo o que eu vou falar aqui agora. Hoje, eu, como atleta profissional, eu surfo, cara, muito menos, tipo, 10% da quantidade que eu surfava antes de ser profissional, mano. Aham, é porque você fez o trabalho antes pra poder pegar agora, né? Exato. Exato. Então, assim, hoje, cara, então hoje quando eu vou pra água, eu vou pra água pra trazer resultado, irmão. Você que sabe disso muito bem. Uma meta, eu vou fazer isso aqui, porque isso vai me gerar, de repente, um conteúdo que eu posso oferecer a X, ou já tá no contrato. É. Eu vou pra trazer resultado, mano. Se for pra, tipo assim, vamos entrar no mar, ok, vamos entrar, que nem agora, eu tô muito focado em puerto, né, até mesmo porque, por estratégia da carreira, eu não sou um cara especialista na remada, nunca fui um cara exímio remador, né, em onda gigante. Remei Nazaré, você viu várias vezes, tem vários anos aí remando, mas eu não sou o cara especialista em remada, sou especialista em towing. E eu, como estratégia de carreira, quero colocar isso no currículo, na remada, por isso que eu tô em puerto agora, só que, cara, é pra entrar no mar pra fazer história, é pra trazer resultado. Então, ou seja, cara, trazer resultado em 3, 5 metros de onda, não é resultado pra mim, eu vou ter que entrar, é, não vai dar, irmão, eu vou ter que entrar pra quando a gira hipoca piar, velho, a cobra estiver fumando, nem que seja pra tomar o wipeout da vida, mas trazer o resultado, que é o resultado, que tem uma coisa muito louca, né, cara, que, assim, quando você aumenta muito o sarrafo, você não consegue fazer menos que isso mais. É, você chega no nível, dali é só pra cima, não pode mais descer. Exato, irmão, então, assim, não adianta, tipo, cara, hoje, cara, Nazaré, a minha história de Nazaré, todo mundo conhece, é essa, não adianta eu vir pra um lugar e, cara, fazer menos que isso, eu vou ter que fazer igual ou mais, porque senão não traz resultado. E aí, aí vem o outro lado da faca, né, irmão, que corta dos dois lados, você construiu muito, agora pra manter, parceiro, você vai ter que se jogar. Chegar no topo é um desafio, manter o topo, se manter no topo é outro desafio completamente diferente, né? É, é verdade, irmão. É sinistro isso. Quando foi pra você que você, que clicou pra tu, assim, cara, se eu fizer esse tipo de coisa, vai me render mais dinheiro? Se eu colocasse numa forma bem mais prática e simples, assim, pra entender, né, em termos de pensamento empresarial, teve algum clique pra você, assim, que você fala? Teve. Cara, se eu fizer, por exemplo, agora você fala, pô, eu quero fazer história em puerto, porque você sabe que se você fizer aquilo ali, X, você já tem esse material, vamos colocar assim, ou esse conteúdo, ou o que for, pra te render mais coisas. Teve algum clique, assim? Teve. Assim, minha carreira inteira é planejada, né? O primeiro clique, e é o que eu mantenho até hoje, é o mesmo, nunca mudei, a estratégia é sempre a mesma. O primeiro clique foi Nazaré, né, cara? Quando eu comecei minha carreira, que foi lá em 2013. Eu vi a onda de Nazaré pela primeira vez em 2013, tá? Ah, tá. Eu vi a imagem, a onda de Nazaré em 2013, e no dia que eu vi a onda, eu falei, é isso, nasci pra surfar essa onda aí, esse é meu surf. Irada, irada. Eu nunca tinha ido pra lá na vida, nunca tinha conhecido nada, a única coisa que eu tinha visto foi essa imagem na internet em 2013. Quando eu vi a imagem, eu falei, é essa onda, nasci pra surfar essa onda, esse é meu surf. Esse foi o clique. E é mais ou menos a época que foi, assim, não foi em 2013, mas a onda de Nazaré grandona assim, foi descoberta bem, mais ou menos nessa época, em 2009. Foi 2011. 2011. 11, é, 11, isso. 2011. Então, dois anos depois eu vi e eu falei, cara, é esse, esse é meu surf. É pra isso que eu sei surfar. Não sei como, mas foi esse sentimento que eu tive. E aí, de 2013 a 2015, eu fiquei planejando, eu fiquei treinando, fui fazer curso de apneia, fui comprar jet ski, comprar colete, fui fazer prancha de towing, fui estudar prancha de towing, eu ia pra represa Billings, aqui em São Bernardo, que é a minha casa, pra esquiar no jet ski, na represa, pra ver como é que era o ski de uma prancha de towing. Foi isso mesmo. Eu fiz isso, eu fiz isso durante um ano e meio, antes de ir pra Nazaré pela primeira vez, tá? Então, você vê que tem todo um planejamento, foi tipo um tiro no escuro, saca? Eu fiz todo um roteirinho ali. Só que a estratégia do clique que você tá falando foi o seguinte, normalmente você vê a carreira dos big riders, né cara, dos surfistas, o surfista começa em onda normal, performa, faz campeonato e tal, aí ele vai subindo, vai virando profissional, aí entra na elite, e aí, enfim, vai subindo ou vira big rider depois disso, né? Sim. Eu nunca tinha disputado campeonato nenhum, eu nunca tinha disputado campeonato amador, nunca tinha disputado nada, ninguém sabia quem era a porra do Marcelo Luna, velho, no mundo do surf, e porra, ninguém sabia quem era. Então, a minha cabeça empresarial foi o seguinte, irmão, Nazaré acabou de ser descoberto, é o monstro do Lago Nesse, todo mundo morre de medo de ir pra lá, só um cara que teve coragem de ir, que foi o Garrett. Agora, começaram a ir as lendas, e as lendas mesmo, naquela época, em 2013, morriam de medo, né cara, alguns não surfavam, outros se acidentaram, né, e aí virou aquele bicho, né, o Nazaré ficou aquele monstro. Aí eu pensei comigo, cara, se eu saio da Edição Bernardo do Campo e surfo essa onda, eu vou virar uma lenda, velho? Vai. E virou. Aí aquilo ficou na minha cabeça, cara, eu falei, é, normalmente, aí eu peguei a carreira dos atletas, Big Hiders, e eu via que os caras faziam um percurso, né, tipo, ah, Pico Alto, Pitilemo, Puerto, né, os caras passavam por uns lugares menores, pra depois ir pros maiores, por exemplo, Jaws, na época era o Jaws que era o único, porque não tinha Nazaré, né? Aham, era o topo do topo. Aí, exato, Mavericks e Jaws, aí você via que a construção dos caras era essa, só que eu já tinha 29 anos de idade, eu falei, cara, eu não tenho tempo pra fazer esse caminho, eu preciso dar um tiro certeiro, não tinha tanta grana, né, cara, eu tinha acabado de vender minhas paradas pra investir na minha carreira, o dinheiro foi a própria, eu falei, mano, o negócio é o seguinte, velho, eu vou investir tudo em Nazaré, porque se eu conseguir surfar a onda lá, aí eu vou virar um mito que ninguém nunca mais vai esquecer, eu vou entrar pra história, porque como é que, porque eu também já sabia que o jornal é assim, né, a mídia, né, cara, o cara, cara, o cara gosta de história, né, exatamente, aí o cara ia falar, pô, de onde esse cara é de São Bernardo, que foi o que vocês fizeram na época, né, do primeiro Big Wave Awards, eu nunca vou esquecer o e-mail, ô, mano, Luna, de que praia que você é mesmo? Aí eu escrevi, sou de São Bernardo, ah, os caras, foi, aí acabou, né, irmão? Aí é possível, na hora que saiu o vídeo lá do, lembra do Big Wave Awards, o Rider of the Year, de 2017, pau, Marcelo Luna, São Bernardo do Campo, nossa! Ô, irmão, naquele dia ali, eu não bebo, né, mano, naquele dia, pra você ter a ideia, a gente foi comemorar, eu bebi uma cerveja sem álcool, mas só pra comemorar com os caras, né? Foi irado, foi aquele ano, foi muito irado. Ah, então, assim, acho que o clique foi esse, né, cara, de tipo, meio que você, meio que eu juntar um pouco de estratégia, né, empresarial com aquilo que, tipo, eu sabia que eu era, eu era bom, cara, que eu não era bom de performance, mas eu sabia que eu ia descer, tá, eu sabia que eu ia botar pra baixo, eu nunca tive dúvida, filho. Sim, irado, você focou no que você sabe que você é bom, naquela coisa que te desafia, e, porra, você treinou todos os dias, o máximo possível, pra você melhor naquilo que você gostava e era bom. É isso, é isso. É, mano, não dá pra você abraçar o mundo, né, velho? Você vê a galera, hoje em dia, eu vejo a galera, tipo, principalmente na internet, cara, hoje em dia, com muito conteúdo, cara, muita gente coach, né, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer falar, mas, cara, você, a primeira coisa que a gente tem que aprender é, bom, beleza, você quer ensinar, você quer falar, só, cara, não dá pra ser bom em tudo, você precisa descobrir o que que você é bom, o que que você tem mais habilidade e, cara, desenvolver esse talento, cara. Não adianta querer abraçar o mundo, né, cara, legal, sou surfista, vou pegar uma pranchinha de performance e vou tentar ficar dando aéreo. Cara, ou então você dá só aéreo e fica tentando pra ficar bom nisso, ou, cara, ou você quer fazer tudo e não fica bom em nada, né? É, é, exatamente. Desenvolva aquilo que você é bom, que você gosta, primeiro, e aí, de repente, treina uma coisinha ou outra ali, mas botar as suas fichas todas no que você sabe que você gosta e que você é bom. Dá certo, esse é o exemplo disso. É a obsessão, né? É a obsessão, exatamente. Aí, no começo, você fazia como? Você ia atrás de marca ou começou naturalmente as marcas a vir atrás de você? Cara, não, eu fui muito atrás, muito atrás. Na verdade, eu bati muito em porta, cara, eu sempre bati em porta de empresa, né, eu sou um cara bem relacionado, né, a começar da vida corporativa, né, tinha muitos contatos, sempre tive muitos bons contatos, fui empresário das minhas empresas aqui na cidade, então tenho credibilidade no nome aqui na minha vida, sempre tive, nunca fui um cara de... nunca fui um cara mal visto, sabe? Porque tem uma galera, velho, que infelizmente, né, mano, só faz merda. É, aí já pô, tem uma... Pra você criar uma credibilidade, é muito difícil, pra você quebrar a sua credibilidade é o mais fácil. É um pulo, cara, um erro seu, você acabou com o seu nome, né? Então, eu nunca fui um cara assim, eu sempre fui um cara honesto. Cara, eu tive imobiliária aqui na minha cidade, cara, eu nem sei fazer conta de quantos imóveis eu vendi, mas pode colocar mais de mil imóveis ao longo da minha carreira. É, a gente tinha... eu tinha... eu gerenciava uma imobiliária, depois cheguei a ter outra, uma época eu tinha mais de 40 corretores, cara. Então, assim... Caralho! É, então na minha cidade, cara, eu nunca fui mal visto por nada, eu tive várias empresas aqui, entendeu? Então, eu sou um cara muito bem relacionado, então eu batia na porta das empresas. Só que era muito complicado, porque, cara, como é que eu, como empresário, entendo os caras? Como é que eu ia acreditar que um cara de São Bernardo ia virar o maior surfista de ondas gigantes? Cara, nem tem praia aqui, velho. Tá ligado? Mas, esse cara é louco, né, brother? Foi o que eu ouvi no começo. Então, eu comecei a me frustrar muito. Então, o que eu acabei fazendo? Eu parei. Teve uma época que eu parei de bater em porta. Até mesmo porque eu só me frustrava, eu só me colocava pra baixo, tá ligado? Porque ninguém acreditava. Então, eu decidi que eu não ia correr atrás de ninguém, eu ia botar do meu dinheiro próprio. Foi quando eu investi, né, publicamente, todo mundo sabe, quase meio milhão na minha carreira, né? 486 mil reais. O meu próprio dinheiro, né? Vendi imóvel, vendi casa, vendi empresa. E, cara, injetei grana, né? Ao longo dos primeiros dois anos de carreira, assim, mais ou menos. Hoje, esse valor eu nem sei calcular, porque, às vezes, é o que eu ganho hoje. Hoje é impossível, hoje é impossível, porque eu reinvisto e tal, né? Mas eu sempre bati em porta de empresa. Hoje, é um pouco diferente, confesso. Hoje, graças a Deus, na verdade, praticamente todas as empresas que eu tenho hoje foram empresas que chegaram até mim, né? Sim. Uma delas já tá há muito tempo, mas hoje chega a mais empresa do que antigamente. Mas também, cara, acho que é um processo natural, né, cara? Porque hoje em dia eu tô na TV, né? Eu sou bem relacionado com pessoas públicas de N setores, né? Desde jogadores de futebol, jogador de NBA, jogador de baseball, cara, artista, atores, jornalistas. Então, acho que as marcas também enxergam que isso que a gente falou, né, cara? A credibilidade do... Pô, o cara é um case de sucesso e tem a agregar. E é aquela história que a gente falou um pouquinho atrás, né? Eu tenho o que dá pra empresa, né? Não é eu quero nada. Eu não quero nada, cara. Exatamente. É assim, hoje em dia, irmão, tipo, com maior humildade, a parada... Quando eu vou trocar ideia com marca, com empresário... Irmão, você quer entrar, cara, fazer o negócio? Vamos. Se você não quer, tá tudo certo, velho. Vamos tomar um café aqui, porque a minha carreira já aconteceu. Eu tô indo, velho. Se você quiser vir, eu te dou vários benefícios. Se você não vir, eu vou continuar. Não vai mudar nada. Você vai fazer do mesmo jeito. Vai fazer do mesmo jeito. Exatamente, cara. Minha carreira já existe. Eu não preciso... Hoje é um alívio falar isso, né, cara? Mas eu não preciso de ninguém, tipo, pra me dar dinheiro pra eu fazer a coisa. Não, cara, se você quer vir, eu só te dou benefício. Eu te coloco na TV, eu te coloco na revista, eu faço o que você quiser. Meu nome é bom, você se agrega. Agora, se você não quiser, tudo bem, cara. Dá a minha mão aqui, vamos tomar um café e tá tudo certo. Nada é, nada... Não vou te ver diferente, tá bom. É. É isso. Então, assim... E as pessoas sentem isso também, né? As pessoas sentem isso de você, né? Porra, ele não tá aqui sendo um vendedor, tentando me vender uma coisa que, de repente, não é bom pra mim. Ele acredita no que tem, no produto, vamos dizer assim, que é você, né? Sim. E tá aqui como mensageiro do produto, não é só. Não tá querendo vender. Tem muita gente que quer vender uma coisa que não é aquilo, né? E você quando sabe, quando você sente, você sabe e sente que vende uma coisa que realmente agrega valor, você tem a confiança naquilo que você já não tá mais vendendo. Você só tá comentando sobre aquilo, você tá falando com você, que nem você falou agora. Olha, a minha carreira já tá indo, minha carreira é isso. Eu já fiz tudo que eu vou continuar fazendo. Se você quiser entrar, tá bom. Se não, tá tudo bem. Então, continuamos aqui, né? É isso. É isso. Então, assim, cara, hoje as negociações são diferentes. Hoje, lógico, tem uma equipe aí, tem uma galera que trabalha e tal. Mas, cara, o main da história sou eu. Continua sendo eu. Eu falo com as empresas. Eu sento com os CEOs. Cara, os tubarões das empresas que eu nem posso falar o nome aqui. Vai trocar ideia, tá ligado? Tomar café com os caras. E os caras falando de business. E a gente... Cara, eu falando, eu falo, ó, consigo fazer isso, isso, isso. Cara, e muitas das vezes eu que dou as ideias pras empresas. Tem essa também, né? Porque eu sou formado em... Cara, eu sou especializado em marketing, né, cara? Sim, e você vive isso. Então, é mais fácil pra você dar as ideias. Tipo, pô, vamos criar esse tipo de conteúdo. Vamos fazer isso aqui, é isso? Não, não só de conteúdo, mas de ações de retorno financeiro, cara. Porque eu não penso em conteúdo, não, Fê. É pensar em... É, pensar em ação que reverbere ao ponto de criar vendas e negócios, velho. Ah, tá. Já tem um pensamento bem a mais, assim, seu... É, bem além. Geração de conteúdo, vou te falar a verdade, eu nem sou preso nisso, cara. Se você parar pra ver minha mídia social, é uma parada das mais naturais possíveis. Eu não tenho nem paciência pra falar a verdade. É, tipo, é muito naturalzão, eu posto o que tem que postar, né? A gente cria um conteúdo ali bem natural do dia a dia. Eu não fico postando surf toda hora também, porque se o cara quer assistir surf, ele liga a TV pra assistir o campeonato, velho. É claro. Tá ligado? Eu sempre falo isso. Ô, mano, uma vez eu pego... Vira e mexe, eu pego o meu isso e eu falo... Ô, galera, vocês querem ver surf, cara, liga lá na TV ou vai no aplicativo da empresa que vem de surf, cara, que é a minha vida. Porque uma coisa que eu descobri ao longo da carreira, principalmente falando com você de mídia social, era, cara, eu preciso que as pessoas que me seguem, elas têm que gostar do Marcelo Luna, não dos... Sim. Porque, cara, se o cara gosta só do surf, ele tá ali não por causa de mim, ele tá ali por causa do conteúdo surf. Exato. Há algum momento ele vai me deixar. Ah, não, então, aqui a gente começou a criar um conteúdo de, cara, quem é o Marcelo Luna, a história do Marcelo Luna, a pessoa do Marcelo Luna. Porque se eu tenho esse público comigo, se eu tenho esse público que gosta do Marcelo Luna, irmão, se eu jogar basquete, se eu jogar bótia, se eu jogar dominó, se eu postar sobre café, eles vão gostar. É. Sacou? Então, a gente fez um trabalho, cara, ao te falar, de 2020, o ano que a gente começou a fazer isso foi de 2019 até 2021, de expulsar as pessoas do meu Instagram. Olha que loucura que a gente fez, velho. Expulsar no sentido de, tipo, cara... Vamos tirar todo mundo que tá aqui só por osmose. Tá ligado? Tirar todo mundo que tá aqui por osmose e colocar a galera que gosta do quê? Gosta do Marcelo Luna, que foi servente de pedreiro, gosta do Marcelo Luna que foi entregador de pizza, gosta do Marcelo Luna que passou fome com 17 anos de idade, gosta do Marcelo Luna quando ele andava de skate. Mano, o cara que gosta do Marcelo Luna, se o Marcelo Luna fala merda. Esse é o tipo de cara que eu queria na minha mídia. Cara, a gente fez um trabalho que... Mano, hoje eu posso te falar que, cara, o engajamento que a gente tem de mídia social são de pessoas que amam o Marcelo, se ele tá espirrando, tossindo ou falando qualquer coisa. É isso que eu falo muito, assim, tipo, pra galera que... Agora que eu venho fazendo mais conteúdo sobre mídia social e crescimento e tal, tentando aplicar o que eu aprendi e fiz na WSL, nos últimos oito anos crescendo a mídia social deles. Muita gente pergunta, né? Como é que eu cresço? Eu falo, cara, não é muito crescimento. São as pessoas que estão te seguindo. É mais importante do que números. É muito melhor você ter 100 pessoas interessadas em você mesmo, porque aí você pode monetizar isso muito mais fácil, do que mil pessoas que não estão interessadas em você, que só quer estar ali pra ver o que for. 100 pessoas focadas no que você é, o que você faz, é muito mais valioso do que mil pessoas que... Que nem você falou, pô, se a galera gosta de você só pelo surf, vai chegar uma hora que eles vão ver outro surf e aí vão gostar mais daquele surf. Mas se ele gosta do Marcelo Luna, mano, o que você fizer, a galera segue. Você tem que... A sua audiência é a principal. Exatamente. E assim, pra falar, contextualizar isso e certificar que isso é real, cara, hoje se eu colocar uma foto de uma onda gigante das que eu surfei em Nazaré, ou se eu surfar uma outra onda gigante, ela vai dar menos engajamento do que se eu postar o dia que eu fui no SBT, do lado da entrevistadora falando da minha história. Exatamente. Isso é muito maneiro. E é muito mais fácil monetizar isso, né? É muito mais fácil vender isso. Claro, porque você tem uma publicidade orgânica muito saudável, né? Aham. E as marcas gostam mais disso também, porque elas estão comprando você, não estão comprando o surf só, né? Exatamente. Isso é uma parada que eu queria também conversar. Como é que você chegou ao Corinthians? Eu acho que, cara, eu me lembro quando eu comecei a ver você entrando no Corinthians, se relacionando com o Corinthians, eu falei, cara, o Marcelo é sinistro mesmo, mano. Ele é muito... Caralho, aí o cara... Porra, eu bato palma, mano, porque você... Obrigado, mano. Porra, você é muito inteligente em termos de saber o que você gosta, saber os seus objetivos, focar no objetivo, que isso requer uma inteligência do caralho, um compromisso com você mesmo, que isso não é qualquer um que faz. E você também é muito inteligente de saber ir além disso, né? Expandir isso para poder viver com isso financeiramente, como você falou antes. O amor só não é necessário... Só o amor não vai te trazer nada. Como é que você fez? Porque, cara, essa foi uma jogada toda muito sinistra. De sim, de se relacionar com o Corinthians. O surfista, vamos dizer assim, né? O surfista agora é atleta do Corinthians. Como é que foi e como é que está sendo? Cara, primeiro que para mim é uma honra, né, cara? Porque eu sou corintiano de berço, né, cara? Sempre fui. Então, assim, talvez seja o contrato mais simples de assinado da face da terra. Mas... E engraçado que o Corinthians também... O Corinthians foi uma parada muito natural. Foi um casamento mesmo. Porque eu não fui atrás do Corinthians. Caralho. A gente não foi um processo de procura. Foi um processo de encontro. Porque eu, na verdade, fui dar uma palestra para um time de lutadores do clube. Sim. E nessa palestra estava um dos diretores. E depois que eu... Eu não sabia. Depois que eu terminei a palestra, ele chegou para mim e falou... Pô, cara, que irado sua história. Pô, obrigado por ter vindo. Você é muito Corinthians. Pô, você não quer virar... Você não quer vestir a camisa do Corinthians, não? Eu falei... Não, eu já visto, cara. Eu sou corintiano. Aí ele falou... Não, não. Você não entendeu. Não quer ser atleta do clube? Eu falei... Como assim? Eu sou atleta. Eu sou surfista, né, cara? Ele falou... É isso, mano. Não quer ser atleta do Corinthians no clube? Eu falei... Orra. Cara, por que não? Pô, peraí. Vamos marcar uma reunião. Cara, resumir a história. Marcamos a reunião. Cara, 20 dias depois a gente estava assinando o contrato e fazendo um anúncio dentro do estádio. Os caras pararam o estádio para me anunciar. Pô, foi muito tirado isso, mano. Eu lembro perfeitamente o Fábio. Foi tipo assim... Foi uma parada pra mim surreal, assim. Eu e minha família no camarote. Minha mãe e minha irmã. E os caras anunciando com 40 mil torcedores no estádio. Pararam o jogo do Havaí. Vamos pro Havaí. 3x1 a gente ganhando. E os caras anunciando. Eu num intervalo, mano. Foi uma parada assim... Meio que descomunal. Até mesmo porque já existiram vários atletas que fizeram parcerias com o clube, né? Cara, de ter apoio, de treinar lá. O próprio Adriano de Souza, né? Sim, sim, sim. O Adriano de Souza treinou. Mas não existia nenhum atleta que tenha um contrato de atleta. De atleta, então. É isso que tu quer dizer. É, exato. Inclusive, cara, a parada da repercussão foi tão gigantesca que eu fui apresentado num dia. No outro eu estava voando para a Europa para dar coletiva de imprensa pela equipe, irmão. Caralho. Com a equipe, você disse? Não, com a L'Equipe. O jornal L'Equipe francês. Ah, com a L'Equipe, sim. É assim. L'Equipe? É, L'Equipe. É, L'Equipe e... Aqui é o jornal francês lá. É, é. Esporte TV de Portugal, cara. Cara, entrevista de, sabe? Seis minutos ao vivo. Uma coisa maluca, cara. Assim. Caralho, isso é muito maneiro. Assim, e aí... Aí, do tanto que reverberou, né, cara? A gente, o próprio clube ficou surpreso. Porque também, óbvio, o clube não conhecia. Não sabia como é que ia ser a publicidade, o alcance. E aí, cara, a gente viu que a gente tinha dado um tiro, assim, mais gigantesco. É, e tô aí ainda, né, cara? Dois anos já de Corinthians, quase. Porra, só de tu falar, eu tô o surfista atleta do Corinthians, mano. É muito maneiro. É, mano. É, muito bizarro mesmo. É uma baita jogada também nesse diretor, de ter essa visão, né, também. E você... É, o cara foi visionário. É. O cara foi visionário, assim, porque eu não fui naquele intuito. Por isso que eu falo que foi um encontro, saca? Não foi nenhuma procura. Sim. Porque depois que eu sentei na mesa do CEO, quando a gente sentou em reunião, cara, não teve conversa nenhuma. Ele só, cara, que legal que você tá aqui, prazer te conhecer. Pô, você é um monstro, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, pô, eu que tô vivendo um sonho, cara. Tô conversando com vocês, Corinthians. E aí, ele sentou na mesa e falou, e aí, como é que vai ser? Quero assinar com você. Então, foi assim, velho. Caralho, muito maneiro. Muito maneiro. É, então, cara, é um, acho que, cara, é muito louco, né, cara? Para pra pensar, assim, tudo que eu passei na vida, né, cara? Todos os próprios enfrentamentos dentro do surf, né? Que você presenciou muito deles, né? Sim, sim, sim. Meu, que o preconceito, né? Tipo, o preconceito, que eu tive muito preconceito em vários sentidos no meio do surf profissional. E você vê hoje, cara, que o tamanho da história que eu construí é tão gigante, cara, que talvez na história do surf mundial não exista nenhum que consiga fazer isso. Porra, ainda mais de onde você começou, como você começou e do jeito que você começou, né? É. Porra, isso é... E assim, não só o começo também que você teve, e também o que você tá fazendo depois do surf, né? O que o surf tá te proporcionando é uma parada muito sinistra. Sim, é. Tipo, eu rompe a bolha, literalmente, né, cara? É, a gente rompeu a bolha. Eu acho que... Rompeu. E a estratégia sempre foi essa, né, cara? Sempre foi essa. Nunca foi, sabe, ficar só no surf. Até mesmo porque eu tenho minhas veias televisivas, né? De comunicação e tal. Eu gosto de fazer várias paradas. Eu escrevi o livro agora, né, cara? Eu sou o escritor do livro. Muito marido. Tipo, não é tipo alguém escreveu e foi redigido. Não, inclusive nem edição teve, cara. A única edição que teve foi ali retirada de palavras, com certo de vírgula. Mas eu escrevi o livro 100% do livro, sabe? Você escreveu você mesmo. Teve editor? Eu mesmo. Não, não teve nada. Então, assim, eu acho que o mais gratificante da minha carreira é olhar hoje e falar, cara, rompi a bolha. Eu não sou mais um surfista. Não, você é um atleta. Você é atleta, você é empresário. Eu sou um atleta do país, cara. Pra quem quer saber o nome do livro, é Uma Onda Gigante, né? Uma Onda Gigante é a história de superação do surfista Marcelo Luna. É, o título é Uma Onda Gigante, né? É uma onda gigante. Uma onda gigante, tipo, meio que tem vários sentidos. Não é nem duplo. Uma Onda Gigante, porque a foto da capa do livro é Uma Onda Gigante. É a minha primeira onda do Big Wave Awards, né? A primeira onda do Big Wave Awards é a onda da capa. Então, Uma Onda Gigante vem por conta disso e vem por conta de uma analogia que eu quis fazer de... Porque com uma onda gigante, mano, quando ela passa, um tsunami, quando passa, destrói tudo que vem pela frente, né, irmão? Aham, sim. E depois que ela passa, você obrigatoriamente tem que reconstruir. Você tem que reconstruir tudo do zero. E a ideia do livro é destruir todo o conceito da pessoa que lê. Todos os preconceitos e conceitos que ela tem sobre o impossível, sobre as dificuldades da vida, porque ali ela vai se deparar com a história de uma pessoa normal, velho, que enfrentou desde a tentativa de suicídio, que foi o meu caso, né? Poucas pessoas sabem disso. Eu não sabia. Mas eu quis me suicidar uma época da... É. Caralho. Não tenho certeza que não. É. Uma época da minha vida eu quis me suicidar e... E isso tá dentro do livro, né, cara? Então, a pessoa, ela vai se deparar com um monte de história ali, que ela vai olhar e falar, caraca, brother, será que minha vida é tão difícil assim? Pois é. A ideia do livro é essa. Irada. Porra, irada. Fenomenal, mano. É, tua história é uma história única, mano. Assim, eu sempre penso assim, nossa... Tem várias histórias muito loucas, né? Mas a tua, assim, de superação... Acho que não é só superação. Superação é simples, né? Porque é tudo... Não simples, vamos dizer assim. Mas muita gente tem história de superação. A maioria tem história de superação. Sim, exatamente. Todo mundo tem. É, todo mundo tem. Todo mundo tem. E é bom também ter isso aí. Do caralho. Só que a pessoa de superação, mas também de comprometimento e saber o que vai fazer, né? Você botou na cabeça, eu vou fazer isso. E dessa... Eu acho que... Teve a visão, né? Eu vou fazer isso e daqui vai esbrangir pra várias coisas. Né? Você teve o planejamento. Você teve a estratégia, o caminho montado na tua cabeça e tu foi pra cima. É, eu acho que, assim, a maior grandeza que eu posso colocar, assim, da minha lição de vida pra mim mesmo é propósito, cara. Eu descobri qual o propósito que eu tinha na vida e o propósito não era surfar. O propósito era, cara, se tornar um exemplo que eu queria ser. Sim. É o propósito de, cara, eu quero passar essa mensagem pra sociedade. Qual a mensagem que eu queria passar pra sociedade? Cara, a gente tá errado. A gente tá rotulando as pessoas pelo que elas vestem, comem, dirigem. Né? Pela classe social. Exato. A gente limita as oportunidades porque aquela pessoa não tem o estereótipo que eu quero que ela tenha. Né? Isso tanto quanto instituições, quanto organizações, quanto empresa. Então, a mensagem que eu tinha pra passar era, quem é que disse que esse é o único caminho? Essa é a mensagem que eu queria passar. Quem é que disse que o cara que vai virar surfista é o cara que nasceu na Barra da Tijuca ou é o cara que nasceu em Maresias? Quem é que foi que disse isso? Onde é que tá escrito? Exato. Porque essa é a regra que todo mundo colocou. Então, legal, vou quebrar essa regra aí, mano, e vou passar uma mensagem diferente pra sociedade. Todo mundo é capaz, todo mundo pode, o mundo é pra todos e a gente que cria as oportunidades. As portas estão aí. Ah, a porta não abriu? Quero que se foda, mano, eu vou arrombar essa porta, né? Exato. Pô, isso é muito maneiro. Assim, você cria suas próprias regras e foda-se, né? É, exatamente, cara. E você falou, eu fiz um post, depois que eu, lembra que eu machuquei a cervical e tal, e quando eu voltei pro surf, eu fiquei dois anos fora, quando eu voltei, eu escrevi exatamente isso. Irmão, aqui não, cara. Aqui as regras são minhas, mano. Eu que faço, eu que vou fazer acontecer. Aqui no meu lado não, velho. Do meu lado não funciona. Não adianta querer colocar regrinha aqui não, que eu vou quebrar todas elas. Exatamente. Essa é a parada, mano. Exatamente. Isso eu acho muito maneiro. Porra, todas as pessoas que eu vejo assim, bem-sucedidas como você, o dominador em comum ali, tudo que vocês têm, é isso. Tipo, meu irmão, eu vou fazer minhas regras. Não tem essa, né? Porque, como você falou, às vezes a sociedade põe assim, ah, essa pessoa que nasceu ali ou essa pessoa que veste isso, ou essa pessoa que faz isso, não pode fazer aquilo. E, às vezes, isso afeta aquela pessoa que tem um sonho e fala, porra... Muito, cara. E fala, porra, é mesmo, eu não vou conseguir. Porque as pessoas estão falando, todo mundo ao redor daquela pessoa fala, não, não é pra você. E aí, porra, dá pra matar um sonho rápido. Na verdade, quantas pessoas eliminam o sonho, os seus sonhos, porque a galera fala que não vai ser assim, não pode ser assim. Quantos sonhos já não foram mortos por causa disso, cara? Porra, muitos. Isso é muito sinistro. Eu podia ter sido um cara desse, só que, mano, não, velho. Eu sei, em todas as estatísticas possíveis pra isso acontecer, eu tive. Mas, cara, eu quis ser contra-fluxo, sabe? Eu quis mesmo bater. E, às vezes, é um pouco complicado você ser assim, porque muitas das pessoas não entendem e elas acabam, tipo, meio que rotulando você como arrogante ou prepotente, né? Tipo, ah, o cara se acha, o cara é mó mala e tal. Mas, na real, não, cara. É porque a minha mentalidade não é compatível com a sua. Exato, exato. Eu quero estar à frente e não por causa que eu quero estar à frente sua. É porque eu não compito com ninguém, eu tô competindo com a minha própria realidade. A minha realidade, muitas coisas que, às vezes, as pessoas perguntam, em entrevista, eu tenho a oportunidade de falar. Cara, a minha realidade, se você se deparasse com ela, você já tava morto faz tempo. Exato, exatamente. Então, assim, eu não tô competindo com você, eu tô competindo com a minha própria realidade do passado. Porque se eu ficasse preso na minha realidade, irmão, você não ia nem me conhecer. Não estaria aqui hoje. Porque a realidade já tinha me matado, né? Sim, sim. Então, e é muito difícil você ter pessoas que aceitam isso. A grande maioria hoje dos meus amigos que eu tenho são pessoas públicas e atletas muito renomados porque eles não tiveram essa história de vida que eu tive. E eles ficam admirados por eu ter conseguido chegar junto deles. Exato. Eles falam, caraca, cara, eu olho pra você, mano, eu te amo, porque, cara, você tá aqui do meu lado, mano. Eu não ia ter conseguido superar o que você superou. Consegui. Então, é tipo, pô, a gente precisa entender que não é uma competição... Às vezes a pessoa que é assim, que nem você falou dos atletas que você conhece e tal, a galera que, meu, mesmo foi faca na caveira e fez história. Não é porque, às vezes, a pessoa não quer andar com ninguém porque ela é arrogante. Não, mano, é porque o cara, o mindset dele, cara, tá tão formatado que ele já tá vivendo 20 anos na frente. Exatamente. Ele não tá no ano 2023, ele tá no ano 2030 já. Exato. Exatamente. Ele tá tão alinhado, aquela pessoa tá tão alinhada que é difícil a pessoa manter. E é que você... É acompanhar, né? E o que você falou, não é querer ser melhor que alguém. Porque tem espaço pra todo mundo, mano, crescer. Tem espaço pra todo mundo crescer. Tá todo mundo, irmão. Tem espaço. O espaço de sucesso é grande. Na real, bem maior, tem falta de pessoa no espaço de sucesso e tem muita pessoa... A demanda é... É. No espaço de não ter sucesso. É isso aí, irmão. Tem tanta demanda de pessoa pra ter sucesso, só que tá faltando mão de obra. Tá faltando mão de obra. Eu acabei de ler um livro que fala muito sobre isso, que assim, os empresários, tudo, eles falam isso. Tem muita gente aqui querendo gente bem-sucedida pra pagar bem, pra fazer um negócio, um negócio junto, a demanda é tão grande e não tem tanta pessoa assim pra fazer. Porque as pessoas... Não tem, irmão. Deixa a sociedade botar elas lá naquele... Deixar naquele nível abaixo. Né? Tipo, não. Ó. Fica aí porque tá assim, você não pode crescer, você não pode crescer. As pessoas falam isso porque elas mesmas não podem. É isso mesmo, mano. Cara, tipo... Cara, a maior prova disso, cara, você... A minha própria equipe, mano. Minha equipe hoje, cara, ela... Pô, eu tenho uma equipe... Eu demorei oito anos pra conseguir a equipe que eu tenho hoje, tá bom? Caralho. Pra você entender a demanda. Então, cara, por muito tempo eu fiz e continuo fazendo ainda, tá? Ainda tem muitas coisas que eu faço. Mas, cara, hoje... Há pouco mais de um ano e meio que eu encontrei uma assessora pessoal, velho. Pra cuidar, pra ser meu braço direito. Porque durante oito anos, os primeiros oito anos da carreira, era eu que fazia, mano. Mas tudo que você. Tá ligado? A demanda lá em cima é muito maior do que a demanda embaixo. Com certeza. Muito maior, mano. A gente precisa de... Cara, eu vou te falar abertamente. Eu perco dinheiro porque eu não tenho gente capaz pra abraçar tudo. Porque eu não consigo pegar tudo. Imagina. Com certeza. E se as pessoas confiarem nelas mesmas que conseguem fazer, pode fazer e se dedicar a fazer, mano, vai fazer. Você não pode deixar as outras pessoas falarem que você não consegue. Isso não pode entrar na tua cabeça. Nunca. Impótese nenhuma. Então, mano, eu acho que pra mim é todo ser humano é capaz, cara. Todo mundo tem talento. A dificuldade mesmo das pessoas de não se desenvolverem é porque elas andam do lado de muita gente. e escutam muito ruído. Cara, não dá pra ser bem-sucedido se você anda do lado do ruído. Se você quer ser bem-sucedido, você precisa se isolar, cara. Muita gente fala pra... Pô, Luna, você anda sozinho, cara. Tá sem ninguém. Uma vida chata do caramba. Nunca tá no rolê. Nunca tá na balada. Ou não tá em evento. Irmão, tem evento pra ganhar dinheiro? Eu vou. Se não for pra ganhar dinheiro, eu fico na minha casa trabalhando, cara. Exatamente. Exatamente. E também tem que, nossa, se você anda com a pessoa errada, elas vão matar seu sonho. Mata, cara. Não adianta, cara. Sozinho. Ou você anda com gente que é igual ao seu nível de raciocínio, não menosprezando ninguém, mas eu tô falando no nível de trabalho, eu tô falando de nível de trabalho, ok? É, das suas metas, né? É, vida profissional, exatamente. Vida pessoal é outra história, né? Sim. Agora, vida profissional, ou você anda com gente que quer andar no mesmo nível, ou acima, porque aí você cresce. Exato. É, tem aquele negócio, tipo, se um moleque hoje de 15 anos chegar e falar pra você assim, cara, eu sou também, porra, sei lá, de dentro do Brasil nunca vi uma praia, mas um dia eu vou surfar nas areias. Você vai incentivar aquela pessoa. Eu vou patrocinar esse moleque, irmão. É, exatamente. Gente, você vai patrocinar, você vai ajudar, você vai fazer o que quiser, porque você sabe que é possível, você tá ali, você é uma pessoa bem sucedida. Agora, se essa mesma pessoa falar isso pro amigo dele, que mora lá, junto com ele, lá não sei aonde, aquela pessoa não tem essa visão. Não sabe como chegar. Não tem. Não tem o caminho. Ela vai falar, não, impossível, irmão Carlos, você tá louco. Ele não sabe o caminho, irmão. Esse é o exemplo nítido, assim, de com quem você andar, né? É isso aí, é isso aí. Falou tudo, Fê, agora. Falou tudo, bro. Falou tudo. E, assim, eu ajudo várias pessoas, né? Assim, eu já tive vários episódios na minha vida de pessoas que eu ajudei, inclusive o meu filmmaker. O trabalho que você fazia, que você sempre fez, eu sempre tive uma pessoa filmando por trás e tal. O meu filmmaker eu tirei da favela, né, cara? Irado. Da favela aqui do lado da minha casa. Sim. O moleque, ele mora na rua que eu há vinte e tantos anos atrás frequentei, cara. Pô, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Eu conheci o moleque, eu trouxe o moleque pra trabalhar comigo como criador de conteúdo. O cara ficou comigo aí, cara, nesses anos, do ano e meio de Corinthians. Hoje, esse moleque trabalha dentro do Corinthians, irmão. Dentro, cara. Ele é contratado. Ele é contratado pra gerar conteúdo, né? Então, assim, tem muitas pessoas que eu ajudei ao longo da carreira. Tem vários, Enes. Eu tô citando ele porque é um cara que trabalha comigo, eu tenho intimidade pra citar e expor. O moleque, hoje, ele ganha iPhone... Ontem, ele ganhou um iPhone 14 Pro Max de publicidade só porque ele é o cara que filma o Marcelo Nunes e Corinthians. Irado. O cara ganhou um iPhone. Aí, ele mandou uma mensagem pra mim. Olha que gratidão do moleque. Ele mandou uma mensagem. Olha, se liga, paizão. Ganhei aqui. Ele me chama de pai, né? Aham. É. Irado. Ele... Ganhei aqui o iPhone Pro, felizão pra caramba. Você faz parte disso, mano. Sem você, eu nunca mais... Nunca teria conseguido chegar onde eu tô. Olha a inteligência do moleque de entender. Eu nunca dei dinheiro pra ele, tá? Fora dinheiro de trabalho só. É, você pagou ele pra... Mas eu nunca cheguei, ó... É, eu nunca cheguei pra ele e falei, ó, tô isso aqui. Tô não. Eu ensinei o caminho, coloquei ele em todas as portas, irmão. Eu abri todas as portas que eu tenho pra ele. Hoje, o moleque, velho, tá lá. Nem comigo ele trabalha mais. É, ele faz comigo hoje quando eu chamo ele. Mas assim, por quê? Porque eu sou um cara que eu... Eu acho assim, você só ajuda uma pessoa se você ensina. Se você dá, você não tá ajudando. É, dá não adianta nada. Dá é... Então assim... É, exato. Tem oportunidade? Você cria oportunidade. Então, cara, eu criei a oportunidade pro moleque. O moleque foi inteligente pra caramba, porque ele entendeu que ele tem uma demanda gigantesca. Inclusive, pra você ter uma ideia, eu que falava quanto que ele tinha que cobrar pros outros. Porque ele cobrava bem baixo. É, não. Isso é a primeira coisa que ninguém entende, assim, quanto cobrar. E, de novo, a mentalidade de todo mundo tá falando que você tá lá embaixo, aí você tá feliz pra ganhar... Tá lá embaixo, mano. Tá feliz pra ganhar qualquer coisa. Só que, porra, tem que valorizar, saber valorizar. E as pessoas lá em cima sabem o quanto esse trabalho vale, né? Custa. É, mano. Então assim, eu acho que é isso, mano. A demanda... Tem espaço pra todo mundo, velho. A gente só precisa, tipo, se colocar na nossa situação, na nossa posição. Foi o que eu fiz. Criei vários ruídos no início, né? Que você já sabe, você viu, você vivenciou. Mas eu tava nem aí. Mano, quando eu ouvi, eu falava, eu quero que você se foda, mano. Sai daqui da minha frente. Eu tô passando, cara. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Vai ficar pra trás. Fica pra trás, velho. Vai ficar pra trás, velho. E fica, mano. E assim, e hoje, tipo assim, pra ser muito, muito honesto no que eu vou te falar, irmão, eu olho todo mundo que quis botar um freio em mim, que me criticou e que quis me humilhar, eu olho de cima, cara. Tão tudo lá embaixo. Eu passei com os caras faz muito tempo. Com certeza. Do mesmo jeito que lá em cima tem muito espaço, é porque muita gente não tem a coragem, na verdade, de botar o trabalho pra você chegar lá. E é muito mais fácil. É, eu olhava, cara. Tipo, de verdade, eu olhava naquela época, eu falava, cara, como é que esse cara não tá entendendo, mano, que eu tô chegando agora, se ele me ajudar, ele vai ganhar todos os louros da parada, ele vai vir junto comigo. Nunca vai esquecer daquela pessoa que te ajudou lá no começo, nunca, jamais. Não é nem isso, né? Não é nem eu, cara. O cara, velho, o cara nunca mais vai ser esquecido, porque ele fez a carreira de um cara que tava chegando, mas os caras não entendiam, os caras achavam que eu tava competindo com os caras. Eu falava, meu Deus, cara, como é que os caras não enxergam? Falei, tá bom, velho, vou ir sozinho mesmo. Aí hoje, cara, assim, hoje, tipo, tem até uma lacuna gigantesca dos caras que querem falar comigo. Nunca vai conseguir nem falar comigo, porque eles entendem que, tipo, porra, caramba... Podia ter feito. Podia ter feito, né, cara? Você tava fazendo parte... Enfim, é isso, cara. O mundo corporativo, o mundo business é esse, o mundo de competição é esse. Quando você se torna atleta de competição, você tá competindo. Não tem essa de, ó, e aí, brother, tapinha nas costas. Não, irmão. Depois, cara, tá todo mundo ali correndo atrás da mesma coisa, mano. Exato. Então, o cara tem que... Você tem que entender, né, de como se você se posiciona na sociedade. Eu postei uma frase esses dias sobre isso. Cara, as pessoas te enxergam como você se posiciona. E se você não se posiciona, eles não te enxergam. É isso aí. Essa frase é pica. Exatamente. Você tem que se posicionar também. Eu até vi um... Eu não sei quem foi um ator que tava falando sobre isso. Ele falou também, às vezes, tem uma coisa de muita humildade. Vamos colocar assim, né? Porque se tem muita... É. Se pode ter uma arrogância grande, quer dizer que pode ter também uma humildade grande. Então, humildade grande, você não se expõe. Ninguém te vê. E você não vai ser conhecido. Então, você tem que saber se promover. Você tem que saber se expor. E isso vem da sua... De acreditar no que você é. Acreditar na sua capacidade. Né? É isso. Muita gente vê isso como arrogância. Mas não. É um jeito de você se posicionar. Pras pessoas verem. E aí você vai ser visto. Pô, cara. Eu... Pô, eu sei quem eu sou, né? Eu sempre sou... Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei do que eu sou capaz. E se ninguém quer ajudar, eu não preciso de ninguém. Eu sei fazer sozinho. Então, esse é um ponto muito importante da minha carreira. Que foi quando eu vi que eu tava nesse caminho. Eu... Você sabe, eu não tenho parceiro, né? Eu não tenho parceria. Nunca tive... Tipo, tive a primeira parceria que foi com o Gary. Trabalhei na equipe. Fui almohado porque ele me convidou. E é o cara que me ajudou. E eu vou falar dele sempre. Foi o único cara que abriu as portas pra mim, de fato. É, ele é... Mas hoje, há algum tempo já, eu pago piloto. Eu contrato piloto, cara. Não tenho parceiro. Eu entro pra trabalhar. Eu entro pra surfar. Eu entro pra trazer resultado. Ah, então... Ah, é mais caro? É mais caro. Mas eu tenho bala pra pagar. Então, eu pago meu contrato, meu piloto. O cara entra pra surfar. Pra pilotar do jeito que eu quero. As ondas que eu quero. Do jeito que eu quero. E trazer resultado. Trouxe resultado? Acabei pra cá tomar café. Porque é meu trabalho, irmão. É meu trabalho. Isso é irado. Isso é muito irado. E eu sei que a gente está um pouquinho, mais de uma hora, que eu tinha prometido uma hora. Mas eu queria só finalizar com a sua parceria com... Não foi uma parceria, né? Mas foi uma homenagem ao Senna, né? Que você fez em Nazaré. Como é que foi tudo isso? Que eu... Pô, também... Isso aí é um feito, assim, que eu acho não só muito inteligente da sua parte, mas também deve ser muito satisfatório, né? Do jeito que... Pela pessoa que ele é. O legado que ele deixou. E o que você tem, assim... Combinando o que você fez. Caralho, isso é muito maneiro. É, cara. Eu acho que, assim, esse é o ponto ápice da carreira de coroa, né? Eu sempre falei isso desde quando a gente assinou a parceria. Na verdade, é um tributo ao Horton Senna, né? É um tributo que eu vou fazer pelos próximos dois anos. Na verdade, já é menos de dois anos, porque já tem algum tempo que a gente está junto. Onde eu levo o nome do Senna nas roupas de borracha. Todas as roupas de borracha são estilizadas como um macacão de Fórmula 1 com o nome do Senna. E o nome Luna, que é o meu nome. A prancha de surf. Todas as pranchas também têm o logotipo e o nome do Senna. Que é um tributo que eu vou prestar para o Horton Senna nesses próximos dois anos. Que, para mim, cara... Para mim, ele é meu ídolo, né, cara? Eu sempre fui fã. Para mim, o único ídolo que eu tenho como vida, como atleta, como esportista, é o Senna. Sempre foi. Eu vivi na época dele, né? E aí vem de uma outra questão, cara. Que não só eu homenagear ele, para mim, é uma honra. Mas tudo que acontece no nome do Senna hoje, só passa com autorização da família. É um consenso de ligação de imagem. Então, a partir do momento que a família Senna solta uma nota de autorização. E na nota diz que o Marcelo Luna é um exemplo de pessoa, como atleta. E que carrega o legado do Ayrton. Irmão, isso aí é uma chancela, para mim, pessoalmente. Como pessoa, de que, cara, sim, eu construí a minha carreira da forma certa. É. É aquele selo de... Não de aprovação, né? Mas um selo de tipo certificado, né? Puf! O que você fez... Selo de honraria, né? Honraria. Que eu fiz aquilo que realmente... Que eu fiz realmente aquilo que eu projetei. Que a minha imagem é uma boa imagem. Que a minha carreira é uma carreira de sucesso. Que ela representa muito para o esporte do país. Que tem a chancela, cara, da família... Do cara mais incrível com... Que não tem mácula. Essa palavra. Sim, sim, sim. O Ayrton Senna não tem uma mácula na história, de carreira, nem como pessoa. Verdade. E a família não associa a imagem de ninguém, nenhum atleta a ele. Ou não permite nenhuma homenagem de uma pessoa que não carrega os mesmos valores. Que essa foi a nota do site do Ayrton Senna, que quando soltou, que é a Bianca, que é a sobrinha, a CEO da marca. Ela fala que o Marcelo carrega os valores que o Ayrton carregou em todo o legado. Então, mano, isso aí pra mim é tipo... Caraca, posso aposentar que tô feito. Já fiz minha vida, fiz minha carreira. E daí pra frente, eu acho que não tem nada. Inclusive aqui na prancha. Na prancha que pra mim é o meu troféu. Essa aqui é a prancha de 2018, que você comentou. Foi o melhor ano da carreira. Tá ali o nome do Senna, né, cara? Eu acho que isso aí, cara, vai perpetuar pro resto da vida, mano. Eu sou muito feliz. Na real, na real, isso aí é depois de você, né? Tudo que você tá fazendo na real. É, eu acho. Pode ser, cara. Eu não tenho essa dimensão ainda. Eu acho que eu não consigo pensar dessa forma. Ainda não. Mas eu espero que seja, cara. Eu espero que seja, tipo... Eu espero que eu consiga perpetuar essa história. Ser exemplo pra vários moleques de comunidade, favela. Porque eu sou fruto de uma coabe, né, cara? Eu não do nada. Sou filho de pai negro, né, cara? Meu pai foi operário. Falecido, negão. Meus bisavós foram escravos, né? Eu vi o racismo. Eu vivi o racismo. Eu sofri o racismo. Então, eu acho que eu venho pra representar uma galera que é a grande maioria do nosso país, né? Sim, exatamente. E que precisa ter um representante, né? Assim, vários representantes como você. Porque você tá criando... Criando que não. Você tá adicionando um caminho pra todo mundo falar. Cara, se eu seguir isso aqui, eu consigo. Olha o Marcelo ali. É isso, é isso. É isso que é o maior legado. Que vai te eternizar, na verdade. É mais que você agora. Depois da sua vida, seus filhos, seus netos ou gerações a vir vão ter esse caminho como espelho, como um guia também, né, cara? Você tá criando um guia. Na verdade, já criou, né? Continua criando. Um guia pras crianças, mano. Pras pessoas, pras gerações a vir. Que esse aí é maior que tudo, pra mim. Esse é o maior menino. Minha meta sempre foi a criança, né, cara? Eu sempre cuido de criança. Eu tenho um projeto social disso. Você tem um projeto social. A meta sempre foi essa, né, cara? Deixar o legado mesmo. E eu espero, velho, de verdade. Obrigado pelas palavras. Eu espero que a parada continue nesse caminho. Eu me esforço pra ter... Pra errar o mínimo possível, vamos dizer assim. Muito legal isso. Pra que a minha imagem continue sendo essa. E ainda que eu tenha vontade de fazer coisas que pessoas normais fazem. Que é sair pra balada. Eu não tenho essa vontade, né? Tô falando só. Tipo assim, eu não sou um cara... Nunca fui mesmo. Depois minha vida mudou. Eu sou um cara bem pacato, caseiro. Mas eu ainda continuo lutando pra... Cara, quando eu vejo uma situação, eu falo... Putz, cara, essa situação não é legal pra mim estar aqui. Porque vai ser um mau exemplo. Eu saio, sabe? Então eu luto ainda pra que isso continue. Porque eu acho que é o que vai ficar. É depois mesmo, mano. Depois que for, que fica. Exatamente. Pô, irmão. Queria te agradecer de coração mesmo de aceitar aqui o nosso papo no podcast. Eu tenho você como um ídolo. É muito legal ter amigos como ídolo. Sempre te... Pô, tive você como uma pessoa de exemplo. De falar, pô, olha o que ele faz. Ele só não é surfista. Ele é empresário. Ele é bem sucedido. É uma pessoa legal. Pessoa consciente. Não faz merda. Tudo. Então, prazer enorme de ter você aqui, irmão. Obrigado mesmo de novo. Se Deus quiser, quando você estiver aqui em Los Angeles, fazer um ao vivo de novo. Faz um de novo e faz ao vivo. É tudo meu, velho. Obrigado mesmo. É tudo meu, obrigado mesmo, velho. Obrigado mesmo pelas palavras. Falei de coração, porque eu acho que você é um cara... Eu não costumo dar muita entrevista pro meio surf e tal, mas você é um cara que sempre me respeitou desde o início da carreira, estando do outro lado da ponta da organização e eu sendo a outra ponta. Sim. E acho que se alguém que tem propriedade pra falar da história do Marcelo Luna no surf, na carreira do surf, talvez este seja você de ponta a ponta, brother. Obrigado aí pelo time e pela entrevista, velho. Pô, valeu mesmo, meu irmão. Obrigado mesmo, coração. Tamo junto. É nóis, mano. Tamo junto. Deus abençoe.